Abertura 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 Ah! Ah, acho que... Segure aí. Eles não fugiram! Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Beleza, tudo limpo. Vamos dar uma olhada. Eu nunca pensaria nisso. Merda! Ah, não! O que houve aqui? Segura aí! Ah, não é! Tira, atira! Tá limpo! Vamos ver! O que é isso? Manual? É justamente disso que eu estava falando. O equipamento é velho. A gente precisa de armas de verdade. Tipo de errado com a roca, Cando vocês! A perra! Elas foram naquela direção! Eu cumpri-lhe! Merda! A CIDADE NO BRASIL Está limpo. Ótimo!